Era uma vez, há muito, muito tempo atrás, numa pequena cidadezinha italiana, um grupo de cidadãos que construíram naquela cidade uma linda e enorme torre. Ela era admirada por todos que passavam. Um pouco mais adiante na estrada, em uma outra cidadezinha, cidadãos também construíram uma torre de beleza semelhante. As duas torres eram igualmente conhecidas. O povo da segunda cidade, invejoso e cheio de orgulho, planejou destruir a torre vizinha para que não desviasse a atenção deles. Numa noite, eles chegaram à torre com picaretas e pás e começaram a minar silenciosamente suas fundações. Na meia seguinte, a torre estava ligeiramente inclinada, mas ninguém parecia notar. O mesmo aconteceu nos dias seguintes, até que uma garotinha que passava apontou para a torre e disse, acho que a torre vai cair. E todos ao redor olharam atentamente e puderam ver que ela estava certa. O nervosismo se espalhou pela cidade e eles tentaram inúmeras soluções para tentar endiretear a torre, mas os dias passaram e nada parecia funcionar. Isso foi até que um dia, quando a mesma garotinha estava passando de novo, ela apoiou o braço na lateral da torre para descansar. Ela sentiu a torre tremer levemente, em meio ao som de rangidos e gemidos. Quando ela tirou a mão, o movimento e os ruídos pararam. E quando ela colocou de novo a mão, aconteceu o mesmo. A menina ficou um bom tempo fazendo isso, até ter certeza do que havia descoberto. A torre tem cócegas. Ela correu para pegar algumas flores e plantas e as plantou bem ao lado da torre. Agora, se a torre se inclinasse mais, sentiria cócegas nas pétalas e folhas daquelas plantas. Sendo uma torre delicada, teria que voltar para onde estava. Dessa forma, a menina conseguiu garantir que a torre não desabasse, mas ainda assim a mantivesse um pouco inclinada. O fato de ser inclinada a tornava ainda mais famosa. Isso dava uma bela lição aos invejosos daquela cidade vizinha. Invejosos tentaram copiar a inclinação da primeira torre, mas não conseguiram e a torre acabou desabando. Deixando a cidade não só sem torre, mas também sem prefeitura. Essa história nos ensina muito sobre a inveja e seus efeitos destrutivos. A inveja é uma emoção que surge quando desejamos algum bem, qualidade, conquista ou dons de outra pessoa. Nessa história, os invejosos da cidade vizinha não suportavam que a torre da cidade vizinha fosse igualmente admirada. Então, decidiram destruí-la sem se importar com as consequências. A inveja faz com que o invejoso sinta que o invejado é um rival a ser, de algum modo, destruído. Trata-se de uma forma de angústia experimentada pelo sujeito por não possuir o bem. E o rival, sim. Olá, eu sou o Paulo Rafael, e nesse episódio dos Superleituras, iremos aprender quais são os cinco sinais da inveja a partir do pensamento de Santo Tomás de Aquino. Refletir sobre a inveja já é algo muito antigo na filosofia e nas religiões. Trata-se de colocar em prática o imperativo délfico. Conhece-te a ti mesmo. É importante conhecer o porquê das nossas reações e também dos outros. O conhecimento pelas causas é o princípio para uma vida mais equilibrada e feliz. Até o final vou explicar como você pode alcançar esse conhecimento pelas causas que irá te libertar. Vamos às lições. 1. O invejoso sente tristeza pelos bens, qualidades ou conquistas alheias. A tristeza tem por objeto um mal pessoal. Ora, acontece que o bem do outro é considerado um mal pessoal. Nesse sentido, o bem do outro pode ser objeto de tristeza. Isso de duas maneiras. Ou nos entristecemos com o bem do outro porque ele nos ameaça de algum prejuízo. Ou o bem do outro é considerado um mal pessoal na medida em que diminui nossa glória e nossa excelência. A inveja se manifesta pela tristeza que se sente ao ver o bem ou a glória de outra pessoa. Trata-se de uma não aceitação da glória, fama ou honra que o outro recebe. Por exemplo, um colega de trabalho recebe uma promoção e você não. Se você ficou triste por isso, ao invés de feliz pelo outro, isso é um sinal de inveja. Em relação a nós, pode acontecer o mesmo. Quantas vezes você conquistou algo e percebe que as pessoas ao seu redor ficaram tristes? Ao invés de receber elogios, você acaba recebendo críticas? Isso é sinal de inveja. As pessoas acreditam que é um mal para elas o bem que você recebeu. 2. O invejoso procura imitar pelo desejo de igualdade ou superioridade. A inveja se refere à glória do outro enquanto a este diminui a glória que se deseja. Em consequência, alguém inveja somente os que querem igualar ou ultrapassar em glória. A inveja surge quando alguém deseja igualar ou ultrapassar o outro em glória ou oposição social. Esse sentimento só ocorre em relação às pessoas que se percebem como concorrentes. A inveja é um sentimento de uma pessoa que possui baixa autoestima. Ou seja, a pessoa, por não aceitar-se como tal, sente-se diminuída com as qualidades, bens ou conquistas alheias. O fato do outro ser melhor ou maior em algum aspecto é insuportável para quem não possui um alto valor equilibrado. Ao invés de se alegrar e procurar aprender com aquilo que é bom do outro, a pessoa fica procurando defeito, tentando puxar o tapete. Ou seja, a inveja é um defeito que começa a atrair diversos males para a pessoa que é invejosa e para quem é invejado. 3. Os invejosos estão próximos de você. O homem do povo, por exemplo, não inveja o rei, nem o rei e o homem do povo, que ele ultrapassem muito. Assim, o homem não inveja os que estão muito distantes dele, pelo lugar, pelo tempo ou pela situação, mas inveja os que lhe estão próximos, os quais se esforçam por igualar ou ultrapassar. É contra o nosso interesse que esses nos atrapassam em glória. Daí resulta tristeza. A inveja só ocorre com pessoas próximas, que são percebidas como concorrentes diretos ou rivais. Pessoas distantes, em termos de posição social, poder ou tempo, não são alvos de inveja. O invejoso está próximo de você. Às vezes, ele até se aproximou de você por inveja. Ele procura te imitar, começa a usar os mesmos tipos de roupa, imita suas falas, copia suas ideias, passa adiante como se fosse dele. Portanto, quem são eles? Colegas de trabalho, de faculdade, vizinho, parentes. São esses tanto os destinatários, quanto os remetentes da inveja. Portanto, se você perceber pessoas perto de você que são invejosas, se afaste, procure ter convívio sadios. Os invejosos são perigosos. Eles vão querer te diminuir, estarão sempre à espreita de qualquer falha para te crucificar. 4. Os invejosos fazem críticas, fofocas e fingem amizade. Com efeito, a caridade e a inveja têm por objeto o bem do próximo, mas segundo o movimento contrário. Enquanto a caridade se alega com o bem do próximo, a inveja se entristece, como já está claro. A inveja se opõe à caridade, que é o amor ao próximo, e se alega com o bem do outro. Por isso, a inveja é considerada, no sentido cristão, um pecado grave, pois se opõe ao amor divino que manda amar o próximo. Isso pode nos trazer uma profunda reflexão. A inveja é um sentimento inverso, um desvio, por isso altamente prejudicial. Não é à toa que a inveja causa tantos problemas, como críticas negativas, fofocas. Por isso, muito cuidado. Seus bens, qualidades, conquistas, podem atrair pessoas que não querem o seu bem. Ao mesmo tempo, você também pode ser invejoso. Esse sentimento mata a alma, e é exatamente o contrário do que você deveria sentir. Por isso, para começar a libertação desse horrível sentimento, é importante trilhar um caminho sério de conhecimento de si. Esse é o primeiro passo para perceber as raízes de diversos problemas. Isso é o que a filosofia tem para oferecer, e se você quer saber, basta clicar aqui, agora mesmo, ou no primeiro link da descrição ou dos comentários. Lá nesse link, te explicarei como colocar na prática a filosofia, e lá eu te ensino um passo a passo fácil para qualquer pessoa, independente do nível. Então vamos à última lição. 5. O invejoso e orgulhoso. A inveja é aquela paixão que vê, com desagrado, maligno, a superioridade daqueles que realmente têm direito a toda a superioridade que possuem. Um fato consumado é que sempre encontramos pessoas que são melhores do que nós em algum aspecto da vida. É preciso reconhecer os dons e capacidades alheias, e também que há pessoas superiores a nós em muitas coisas. Isso é humildade. Conviver com pessoas melhores do que nós, em algum aspecto, é muito bom para sairmos da mediocridade. Porém, o mais comum é as pessoas não aceitarem que as pessoas superiores em bens, qualidades ou conquistas, e isso é péssimo. Não aceitar a superioridade alheia é uma tentativa de negar a realidade e subverter a própria ordem do real. Como disse Nietzsche, Se você quer colocar a filosofia na prática, clique aqui, agora mesmo. Ela te ajudará a se elevar acima da mediocridade. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Nos siga no Instagram para mais conteúdos. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.